Opa Opa Mais que nada sai da minha frente que eu quero passar Este samba está animado e o que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tu Mais que nada, um samba como este é tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tu Opa 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 Opa